Música É, às vezes a gente acha que está amando... Sou o Cristian Lima, sou nascido numa cidade chamada Divino, na zona da mata, tenho 41 anos, vim pra Valadares em 1982 e moro aqui até hoje, sou residente em GV, músico. Até que a mulher que a gente ama vem... Eu venho de uma família musical, né? Minha família é muito musical, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Meus tios cantam, meu pai canta, minhas tias cantam. O fato curioso é que nos natais, na casa da minha avó, o pobre do músico que era contratado, ele não conseguia tocar e cantar, minhas tias não deixavam cantar pegando o microfone do cara, pegando o violão do cara, então era uma confusão lá. Então nas festas da minha família tinham pedestais, microfones ligados e som mecânico. Toda hora que alguém quiser cantar aquela música, levanta, vai lá, canta, senta de novo e assim fica o dia inteiro. Tchau, tchau. 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 Fui seu amigo, te dei o mundo Você foi fundo, quis me perder Eu não me considero compositor, eu sou intérprete Eu gosto de interpretar, adoro isso Sempre fiz isso, é a coisa que eu mais amo fazer Mas eu tenho me arriscado de um tempo pra cá Eu tenho me arriscado em algumas composições Inclusive gravo agora, esse ano Com a produção musical do meu sócio, parceiro Neto Freitas Composições minhas e composições de outros parceiros aqui de Valadares Como o Marcos Aranha, como o Guizão Então eu tô entrando nesse novo mundo da composição Me der motivo é E pode crer eu vou sair por aí E provar que posso ser bem feliz Procurar alguém que saiba me dar Me dar motivo é E pode crer você pôs tudo a perder Não podia vir fazer o que fez é E por mais que você tem de negar Me dê motivo não, não, não E pode crer eu vou sair por aí E provar que posso ser bem feliz Procurar alguém que saiba me dar Me dar motivo é Me dar motivo não, não, não Me dar motivo é Me dar motivo é Oh yeah, 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 yeah Ha, 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 ha